Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te levar para um apartamento espetacular. Não, olha a situação, gente. O que a gente vai ver aqui agora? Nada aqui é pequeno, tá, gente? Tem roxo, vermelho, azul, verde. Eu falei para vocês que eu ia mostrar um apartamento, mas é um campo de futebol. Uma mescla de cores neutras e um monte de pontuação de cor primária, mas explodindo pela casa inteira. Tem gente que tem porta-retrato em casa, olha o que ele tem. Enchi toda essa mesa de entrada aqui, para dar as boas-vindas. Tem toda a sala de justiça, pelo jeito aqui. A vista espetacular da casa do Diogo. Eu gosto de misturar gente, eu gosto de misturar cultura. Eu acho que a coisa mais legal do universo são as misturas. Galera, a gente está junto de novo. Olha onde ele vai, tá? Ele acha que é a fortuna dele. É com imenso prazer que eu te convido a visitar o apartamento do Diogo Oliveira comigo. Vamos? Chega, nossa. Olha o impacto da gente. Gente, a porta é transparente. Nossa, antes de eu bater campainha, eu nunca vi uma porta transparente antes. Então você aproveita que você já sentiu que esse apartamento vai ser um escândalo e já aproveita para seguir o canal aqui. Gente, segue aí, pelo amor de Deus, não é? Já dá aquele cliquezinho no sininho. Olha aqui, gente. Eu não consigo nem parar de ver. Diogo. Aqui, Bel. Essa casa praticamente não tem campainha, porque a porta está sempre aberta. Meu Deus, é, né? A porta está sempre aberta. Uau, meu Deus. Gente, eu não lembro porque essa porta era transparente. Que legal. Que honra ter que ter de volta, cara. Quando eu apareci para o mundo, foi através da sua lente. A primeira vez. A primeira vez, né, gente? Eu vim nesse apartamento fotografar, que eu já fiquei... Meu Deus, está cada vez mais bonito. Para fotografar ele para a capa da casa. Agora eu acho que ele está do jeito que eu queria que ele ficasse, amigo. Não, olha a situação, gente. O que a gente vai ver aqui agora? Olha isso. Diogo do céu. Diogo, que lindo. Era isso que você queria desde o início? Era, era. Naquela época não tinha recursos suficientes para chegar nisso. Agora deu tudo certo. Cara, eu fiz instalarem hoje o conjunto de fotografias que eu acabei de adquirir, que foi minha última aquisição. Que lindo. Eu quero saber de tudo. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu fotografar. Foi o primeiro profissional que conseguiu fazer uma foto foda, vou usar essa palavra, do comigo com os cachorros. Tanto é que o contexto que ele conseguiu criar aqui das fotografias, gerou a capa da casa de jardim que mudou a minha vida. Olha... A gente tem uma história que caminha lado a lado. Ele sempre que eu encontrava com ele, eu falava assim, cara, o que você fez com os cachorros? Você hipnotizava? Porque eles ficaram posando para mim. Eles eram... São quantos agora? Eles eram... Continuam quatro. Quatro Bulldogs. Que bom parecer, né? Vão, vão. Pelo amor de Deus. Eu sou muito apaixonado por fotografia, por brinquedo e por escultura. Mas em especial, eu acho que eu fui um dos primeiros profissionais que se apaixonou pelo trabalho da Adriana Duque no Brasil. Então, eu comprei o meu primeiro já há uns oito anos. Eu tenho praticamente uma coleção pessoal de Adriana Duque. Não, tem gente que tem porta-retrato em casa e olha o que ele tem. Adriana Duque é uma das artistas mais... Não vou dizer valorizadas, mas impressionantes que eu tenho visto aí. Acho que ela é uma das artistas mais aplaudidas de fotografia contemporânea de todo o continente americano e agora no mundo, porque eu já vi... Eu vi recentemente publicações dela em revistas europeias com fotos da Adriana Duque em casas na Bélgica, na Suíça. Olha que espetáculo. Essa foto aqui, ela apareceu na nossa matéria. E essa mesa aqui? Vamos começar daqui, ó. Aqui eu tenho uma... Eu me apaixonei recentemente por essa coisa desse Funko, né? Que são esses brinquedos com a cabeça hiperdimensionada. Ah, você conhece o nome dele? Virou um vício. Funko. Funko, né? Virou um vício. Eu tô vendo. Esse vício eu fui comprando, comprando, comprando. Quando eu fui ver, eu tava com uma coleção absurda. Aí eu preenchi toda essa mesa de entrada aqui. Pra dar as boas-vindas de maneira... Divertida. A gente vê todos esses brinquedos. E aí a gente tem uma obra que parece um brinquedo, mas é... Uma das obras mais legais também. Como que é o nome dele? Ele é coreano, né? Chama Sang Won-Sung. É, o Sang Won-Sung. É o Sang Won-Sung, exatamente. E eu já fotografei ele também, sabia? Cara, só o bolo você fotografou todo mundo que interessa. Que legal. Olha isso, gente. Ele junta pedaços de plásticos aleatórios, na verdade. Você tá vendo que são mãozinhas de boneca. Braço de boneca, bola de beisebol, saboneteira. Olha que isso também, ó. E ele vai formando esses insetos. Ah, cara, para. Olha esse daqui. Não, esse tá muito legal. Parece mesmo uma galeria de arte, né? A arte, design. Porque olha aqui, gente. Você acha que é só objeto design? Olha isso aqui. O trono da Capellini, do Designers Highlands, que é super conceituado. Ele ganhou vários prêmios com essa cadeira. Ela chama... Ela chama Peacock. Peacock. Ela tem uma inspiração... A inspiração dele parece que são aqueles colares das rainhas inglesas. Juntamente com a coisa do pavão. Então ele misturou as duas referências e criou o desenho. Ela é feita à mão. Essa de quem? Do Testino? Isso é um Testino. São aquela série do Testino In Your Face. In Your Face. Eu fui nessa exposição. É incrível. Isso aqui não é uma televisão, gente. Isso aqui é um cinema, tá? Que a gente tá aqui. Ó, tem mais Sung aqui, ó. Olha isso. Gente, é o seguinte. Quem quiser comprar do Sung, ele tá ferrado. Porque eu acho que ele comprou todos. Eu sou um colecionador. Acho que o maior colecionador de insetos dele. Gente, esse tapete. Eu passei rápido. E você acha que é um tapete. Mas não é. Porque isso é contínuo. É, ele encaixa na escada. É um tapete feito sob medida. Ele encaixa nas duas escadas. Ah, eu entendi, gente. Sabe o que acontece? Eu jurei. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar um apartamento. Mas é um campo de futebol. Né, cara? Olha o tamanho disso. Na minha casa, especificamente, eu gosto de brincar com as cores primárias. Então, tem uma mescla de cores neutras. E é um monte de pontuação de cor primária. Mas explodindo pela casa inteira. Então, no seu escritório lá, você faz a arquitetura, o projeto. Mas você faz a finalização toda. Eu crio o conceito. Aí tem uma equipe técnica que diz se aquele conceito é possível ou não. E depois a gente executa completamente de acordo com aquilo que foi aprovado pelo cliente. E uma pergunta. As pessoas vêm aqui na sua casa e falam, eu quero igual? Já, acontece. Acontece o contrário também. Eu estou com um cliente. Está vendo tudo isso? Não quero. É, então. Acontece o contrário. Eu tenho um cliente que veio aqui e falou assim, ó, eu já vi que você tem uma capacidade de criação incrível porque você conseguiu harmonizar uma coisa que eu jamais imaginei ser harmônica. Mas o que eu quero é o contrário. E aí eu consegui fazer. Olha, vocês estão vendo aqui de costas todo esse pessoalzinho aqui, né? Agora a gente vai ver de frente porque a gente tem toda a sala de justiça pelo jeito aqui. É, a Liga da Justiça. A Liga da Justiça. Só porque eu era apaixonado pela Liga da Justiça. Eu sou viciado em brinquedo. Bom, aí nada aqui é pequeno, tá gente? Quanto tem esse sofá? Quatro metros. Quatro metros. Olha que linda a base vermelha, né? Da onde que é essa? Esse é o Lovers da Mikasa. Da Mikasa, olha isso. E aí você tem o azul e o vermelho, por isso que ele chama Lovers? Exatamente. Que legal. Se você quisesse ter dois azul ou dois vermelhos... Poderia também. Todo mundo pode ser Lovers. Poderia, tranquilamente. Olha que linda essa... Gente, eu sei que vocês vão me perguntar, como é que limpa tudo isso? Então a gente vai chegar a essa conclusão daqui a pouco. Duas pessoas para limpar. Uma pessoa que fica focada só nas coisas mais delicadas e a outra que faz a limpeza mais pesada. Não, porque não é uma limpeza qualquer. Você está limpando obra de arte e objetos delicados, né, Diogo? Não é só simplesmente falar, não, eu estou limpando. É manutenção diária. Além dessas duas outras salas, a gente tem essa sala linda. E essas cores, cara. E a sala principal. É, você foi muito feliz na harmonia de cores. Você tem roxo, vermelho, azul, verde. Mistura tudo e fica muito bom, Diogo. Você sabe que a primeira vez que eu mencionei para alguém como que eu faria o conceito daqui, e é um cara super renomado, ele olhou para mim e falou assim, meu Deus do céu, toma cuidado com o que você está fazendo. Eu falei, não, fica tranquilo. Se ficar muito bagunçado, eu reduzo. Mas aí, eu fui convivendo e eu fui gostando das pontuações, das misturas. Eu gosto disso, eu gosto de misturar gente, eu gosto de misturar cultura. Eu acho que a coisa mais legal do universo são as misturas. Muita gente pode chegar e falar assim, ah, está bonito porque ele tem um monte de objetos de arte, de fotógrafos famosos, peças muito caras. Mas e aí, se você quiser fazer isso de uma forma não... Dá. Então, assim, é isso que eu quero saber. Dá, dá, dá. Hoje em dia tem diversas opções de brechós, de imobiliário, você tem feiras de garimpo. É que as pessoas não percebem, mas tem um monte de itens aqui que são itens garimpados. Eu vou mostrar ao longo do passeio. Por favor, vamos lá. Tem itens garimpados que não tem esse valor absurdo como arte. Como arte, né? Olha essa peça, gente. É linda, né? Pode falar, dá onde é tudo, gente. Isso é do estúdio Bola. Ai, cara, não tinha visto essa peça deles ainda. Vamos ali na Liga da Justiça, já que eu fiz tanto anúncio dele. Olha que demais, gente. Em vez de ter um sofazão, ele tem três poltronas lindas que compõem. Eu acho que isso é bacana para dar uma liberdade para... Até uma liberdade de... Exatamente, uma liberdade de fluxo aqui. Não é? Que é muito melhor. Olha aí os nossos amigos. Não. Quem é a pessoa responsável por limpar isso aqui? É o Felipinho. É o filho da Drica, da minha colaboradora. É sério, cara? Que legal. Ele é muito cuidadoso. Agora eu tenho uma pergunta que não quer calar. E quem me fez pensar nessa pergunta foi o Superman. O Superman falou assim, Cara, eu sou a última versão do Superman. Agora eu quero saber o seguinte, lançaram o Superman novo. Você troca o boneco? Não, não. Não, não mais. É que foi essa versão que eu achei disponível, porque encantado, querendo. Não, não é isso. Mas se lançaram a versão nova, não. Está muito perfeito, né, cara? É impressionante. Ela também, cara. Você pode ser despercebido por uma coisa que depois a gente mostra. Tem um Batman no tamanho real do filme lá. É porque ele é muito pequeno, quase não percebi, né, cara? A gente já vai falar dele lá. E aí a gente vem aqui, essas cadeiras aqui. Olha isso. Vitra, Jean Privé, né? Que são cadeiras que foram desenhadas na década de 40 ou 30, se não me engano. E tem uma releitura. E tem uma zanar temporal. Elas vão ser sempre modernas. É com couro, né? É. Está vendo, gente? Ela tem uma estrutura que é metálica e aqui é couro. Muito lindo. Agora eu vejo que você tem muito assim uma repetição com outra cor. Lá tinha duas mesas iguais de cores diferentes. Aqui tem aqui também. Eu brinco com os tons primários. E você brinca com a dupla também? O tempo todo. Olha como... Para criar simetria, né? Porque como já tem muita cor e muita explosão de misturas, é legal criar algumas simetrias para dar harmonização no projeto. E agora me conta dessa obra que acabou de chegar. De quem é? Cara, isso é uma coleção de fotografias pelas quais eu estou completamente apaixonado. Todos nós. Guardem esse nome. Luiz Moreira. Onde que ele fez os nomes? Esse é um amigo meu pessoal e ele é muito ligado à cultura negra, à cultura afro. E ele participou de um festival chamado Afropunk, que ocorre no Brooklyn. Lá em Nova Iorque? Em Nova Iorque. E aí, cara, sabe o que é mais incrível do trabalho dele? O que é? Essas fotos são feitas no festival, ele apenas cria um ângulo para pegar as pessoas e é no mês de verão, é no principal mês do verão do Hemisfério Norte, que é em agosto. Então tem esse céu azulado e, além disso, ele usa um filtro na câmera dele para dar um tom de azul ainda mais acentuado para o céu. Essa poltrona aqui, gente, eu vou falar um negócio para você. Ela está sendo celebrada. Não, a sensação de Milão. Ela está sendo celebrada em Milão. Mas eu já tenho mais tempo. Eu já tenho mais tempo. E pretendo comprar a amarela dela para fazer a contraposição ali. Nossa, pelo amor. Como que é o nome dela mesmo? Chama Up5, mas todo mundo conhece ela como Mama, Gaetano Pett. Gaetano Pett. Está sendo a celebrada desse ano de 2019 em Milão. Ela é mesmo. Agora, gente, teve alguém aqui que está um pouco partido aqui. Quem quer essa obra de arte? Isso é outra paixão minha. É a Mônica Peloni. É uma bailarina fragmentada em caixas de acrílico. Olha isso, gente. Ela se auto-reproduz. Como assim ela se auto-reproduz? Isso é o... É ela? Exatamente. É o auto-retrato dela. Ela? Você já viu pessoalmente? Já, ela veio entregar. É a cara dela? Exatamente ela. Gente, como existem artistas maravilhosos desse mundo. É muito excêntrico. Cara, que coisa. Ela é muito maravilhosa. Eu tenho duas. Vai chegar mais uma. Vai chegar mais uma? Ele sempre tem duas. Gente, eu já entendi tudo. O negócio é você ter duas coisas de cores diferentes. Não, isso é um defeito que a minha mãe me transmitiu geneticamente. Minha mãe é a mesma coisa. Quando ela gosta de uma coisa, ou ela tem duas, ou ela tem as cores daquela coisa. Ah, que interessante. É incrível isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a vista espetacular da casa do Diogo. Essa aqui, pra quem não conhece, é a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A coisa mais legal da Paulista, quando é fechada aos domingos, é a mistura de gêneros que ocorre aqui. É o melting pot que eles chamam, né? É o caldeirão de culturas. É. Caminhando pela avenida. E quer coisa mais bonita do que isso, né, cara? Misturar todo mundo. Não tem. Você falou muito sobre isso. Você é um cara que mistura muito. Não tem. Olha aqui, ó. É. Negros, brancos. Partidos. Exatamente. De todos os jeitos. Vamos vendo aqui pra trás. O que que é ali que aquela mesa tá cheia de coisa? Esse trabalho ali? Nossa, eu nem tive tempo de arrumar. Eu tô viciado em drones agora, porque eu uso pra filmar algumas obras internamente e pra brincar também. E aí tem a bagunça de drones aí, de plantas, de projetos. Então, quer dizer, você nem janta nessa mesa, mano? Não, só na mesa do bar. Uma coisa, a pessoa tá viciada em drones. A outra coisa, ela ter toda uma coleção de drones. E robô, tem um robô. E esse robô, o que que ele faz? É um mascote, ele dança, você doutrina ele pra fazer os movimentos que você quiser. Isso é um cara que pintou, ele é professor da Getúlio Vargas e ele pinta por prazer, tá vendo? Ele não faz parte de galeria. E aí ele pegou, ele foi capturando imagens que ele gostava e ele reproduz de tinta a óleo. A imagem original, se eu não me engano, é uma fotografia e ele refez essa fotografia com pintura a óleo. Nossa, mas se ele não tá em nenhuma galeria, ele deveria estar, né? Incrível o trabalho, né? Ele tá na galeria Diogo Oliveira. A gente tá aqui numa galeria... José Camursa. José, vai pra uma galeria, amigo. Você tá muito bom. E aqui tá o quê? Escrito? Isso é o Loves, Loves, Porns, Porn. Ah, é muito bom. Amor é amor, putaria é putaria. É muito bom. Isso daqui é alemão. É, isso é. É a cara de lá, né? Agora, isso aqui, ó, essa pantera eu comprei numa feira de atividade. Olha. Isso é um tipo de item que você pode usar na sua decoração, que você acha ou na feirinha do Bexiga, ou na feirinha do Masp, ou na Avenida do Calixto. E acha mesmo que eu já vi. Isso aqui eu comprei lá. Agora, essa peça aqui é uma obra muito premiada. Fala aí. Essas são as bonecas da mesma artista que fez a bailarina, Mônica Piloni. Aí eu comprei as irmãs. Quantos metros quadrados tem aqui? Tem, no total, 460. Parece maior. É, é o caderno das amplitudes criadas, né? Parece realmente maior. Você quebrou muito as paredes aqui. Tudo que era possível ser demorido aqui foi demorido. E aí, no caso, aqui é só a mesa principal das resenhas. É, aqui é onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Toda máfia se reúne aqui. Aqui é onde tudo acontece com frequência. Vem muito artista aqui, né? Pessoal da música, pessoal da internet. Principalmente o pessoal da internet. Eu sou muito conectado com a geração da internet. A geração de artistas que se autocriou na internet. Eu me identifico muito com eles. É, você é um deles, né? Que tá indo super bem. Olha essa cadeirinha aqui, esse banquinho, essa banqueta, né? De onde que é? Isso é da... É um restauro da desmobília. É, ó, tem até o símbolo. É umas banquetas dos Correios dos anos 40, se eu não me engano. Nossa, que lindo, hein, cara? Essas peças. E aí são restauros. Muito lindos. É incrível, né? Olha aqui, gente, essa coleção aqui no final. A minha cor perigilha. O azul. Ah, eu tô escutando o som dos meninos. Eu acho que eles estão reconhecendo sua voz, Lupe. Sério? Será? Que hora que a gente vai ver eles? Daqui a pouco eu solto pra gente fazer foto com eles. Então vamos. Vamos, ó, eu prometo que daqui a pouco a gente vai ver eles, mas a gente vai deixar porque são os meninos enlouquecidos, né? É. Você vai mostrar o resto da casa pra gente? Mostro, vambora. Vamos lá. Eu quero ver esse Batman gigante aqui. Olha lá. Qual a altura disso, cara? Ele tem 2 metros e 20. Patrício Farias, que é minha paixão também. Que isso, é uma armadura. Isso tem tudo a ver comigo. Porque eu brinco com o termo, eu queria ter uma brincadeira no Instagram, que eu peguei um termo que era tido com muito preconceito e brinquei com esse termo, que é o alpinismo social. Eu brinco que alpinismo social não é crime no Brasil. Porque aí fala aquela coisa da relação de interesse que você tem com as pessoas que podem te contratar ou podem te conceber a possibilidade de fazer um grande projeto. e eu criei essa brincadeira. E essa obra, o nome dela é exatamente isso. Alpinismo social. Quando eu vi, eu fui enlouquecido. É uma mistura de foguete com anjo. E tá meio que projetando mesmo a pessoa. Exatamente. Projetando uma pessoa pra ela ter ascensão social. Nossa, que legal. Repete o nome desse artista aí. Patrício Farias, Bolsa de Arte São Paulo, a galeria dele. A galeria dele, Bolsa de Arte São Paulo, muito bacana. Lúcio Carvalho, que eu amo. Um dos primeiros que eu, quando eu comecei coleção de obras. Uau. Aqui já é seu closet? Cara, é uma extensão. Porque assim, eu tenho tanto tênis que aí eu acabei criando uma extensão pra cá. Tá, mas a minha pergunta é, você já tinha essa quantidade de tênis? Ou depois que você ficou famoso na internet, você começou a encerrar? Eu comecei a ganhar, sim, isso. Ah, por quê? Eu comecei a ganhar porque aí a gente faz parcerias de divulgação, né? Ah, isso é muito legal. Aí eu ganho muita coisa. E eu que me apaixonei em tênis. Então, geralmente, eu tenho leitinho a escolher tênis como presente. É, porque eu vou te falar, você tem que andar bastante pra gastar esse solado aí. Mas eu dou muito também, viu? É, então, viu, gente? Fala aí, qual o número do pé dele? 44. 44. Todo mundo que é 44 manda mensagem pro vídeo. Palma lá. Olha aqui, que lindas as obras. Olha isso aqui. Ah, tem você. Cadê? O que é você aqui? Ah, eu lembro que você tem. Que legal. Eu já ia reclamar. Todo mundo já ia falar mal. Entendeu que ele tem obras de um monte de gente, mas não tem dos amigos. Tá aqui, ó. Temos você. Arrasou, cara. Que legal. E pretendo ter mais, inclusive. E pretendo ter mais, inclusive. Por favor. Você já entrou num apartamento desse? Comigo você não entrou ainda, porque é demais, não é? Nossa, Diogo, para. Olha, você mudou muito o seu quarto, quando a gente fez a foto. Mudei, mudei, mudei. Eu fiquei mais colorido ainda. Mais colorido, escureceu as paredes. Eu não sei se já era assim. Caramba, pode pisar aqui? Pode, sai em casa. Olha este tapete. De onde é? Da Punto e Fio. Eu dou um prêmio pra quem adivinhar a foto que tá aqui do meu lado. Ela de novo. Ela de novo. Adriana... Mas agora quer ver o quanto eu sou apaixonado por ela e toda a gente mostrar? Isso é bonito demais, cara. Venha. Cara, você já conheceu a Adriana Duke pessoalmente? Não, ela merecia me conhecer, né? Não. Eu queria que ela viesse jantar na minha casa um dia. Uai, convida e vai que ela vai. Vamos fazer isso. Ó. E o mais lindo de todos. Uau, que coisa maravilhosa. Por que você já não... Onde você vai colocar? Cara, eu não sei ainda, porque eu planejo ter uma casa nova em breve e aí eu quero ter uma sequência de Adriana's Looks também. Nossa, muito bom. Mas eu vi... A compra dela, na verdade, foi como investimento também. Eu acredito muito na valorização do trabalho dela. Nossa. Ah, entendi. Muitas obras que você compra é pra investimento? É, é como investimento. Eu encaro como investimento. Muito bom. Ele tem um pequeno closet aqui que a gente tá entrando agora. Tá em casa. Tá em casa, Mickey. Quer dizer, você tinha tão pouca roupa ou espaço que você teve que colocar as araras ainda pra fora. Ainda mais agora. Oi, gente. Gente, eu preciso doar. Preciso doar mais roupas. Sabe, olha... Pena que eu sou baixinho, né? Porque olha isso, cara. Eu quero te botar. Eu sou daqueles que invade, né? Tudo exagero. Tudo exagero, gente. Do tamanho... Eu acho que é trauma de infância. Eu acho que é trauma de infância. Eu acho, assim, a pessoa tem que tomar bastante banho, usar bastante perfume. Andar bastante com tênis e ir pra lugares muito frios. Eu tenho vergonha disso. Tem nada. Assuma, gente. Cada um é de um jeito, velho. E pra cá, o que que tem? Vai dizer que isso aqui também é closet cheio de roupa. É, mas aqui... Aqui eu tenho as minhas jaquetas prediletas. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que incrível. Eu gosto de... É que tem umas coleções que tem uma coisa de arte nelas. É, mas esse é o tipo da coisa que você nunca vai se desfazer. Porque isso aí, igual a um quadro, é uma obra. Exatamente. De quem que é? Isso é do Felipe Plain. Tá vendo? Eu tô apaixonado com o Felipe Plain, porque ele introduziu essa coisa meio arte na roupa. Isso aí não é uma coisa que um dia você doa. Isso aqui é uma peça de arte. Agora é o seguinte. Você, todo conhecido na internet, de fazer vários vídeos aqui na sua casa. E você tem a Drica, né? É, a Drica. Tem os cachorros. A Drica Camburão, os cachorros. E ela vai fugir de mim? Não! Claro que não, vem cá. A gente, todo mundo que te acompanha, e você que ainda não acompanha, vai entender que tem essas pessoas que frequentam aqui a casa dela, cara. Olha, você arrumou! Cadê? Vem cá. Eu quero saber, cadê a famosa da internet? Cadê meu abraço, Drica? Oi, gente. Menina, você tá famosa demais, tá não? É, pois é. É, ela pega pra tirar foto quando ela é na rua. É mesmo, Drica. É, porque quer. Hoje mesmo veio uma aí na portaria. Como assim? Virou celebridade. Virou celebridade. Virou celebridade, que legal. Agora, tô sendo seguida agora, não só pelo Instagram, como nos ônibus, na rua, e tudo quanto é lugar. Você gosta, não gosta, bebê? Adoro. É claro que eu adoro. Sabe com quem que eu devia estar fazendo esse programa inteiro? Com a Drica. Com a Drica. Com a Drica poderia explicar. Eu vou fazer essa casa que é minha, o Diogo visita de vez em quando, é assim que acontece. Não é, Drica? Tô. Agora eu quero saber, sim, e os cachorros? Então, aí, meus netinhos, né? Olha, eu tô falando que a casa dela. E aí, a veterinária fala que eu sou mãe do Diogo, então eles são meus netinhos. Eles foram dar uma passeadinha, mas já, já, daqui a pouco estão um quê? Ah, eles foram passear, mas a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco, né? Tem, tem que mostrar isso. Já estão chegando. Eles são uns personagens, assim, impossíveis de não serem mostrados. Agora é o seguinte, pode falar. Essa aqui também é um personagem famoso. É um personagem famoso, tá aí direto, né, cara? Olha, ele colocou até o óculos, a patinha. Pra tentar ficar um pouco mais sério, ué. Com cara de respeitar. Não é? Lógico que sim. Ele é o contraponto da serenidade do meu trabalho, ele é a parte, ele é o item divertido da casa, assim. Tipo, um amigo que, ele, eu nunca vi essa criatura se não estivesse sorrindo. Exato. Olha, que legal. Pô, é a melhor coisa da vida. E aí, galera. Oi, galera. Oi, galera. Meu Deus do céu, olha isso. Gente, agora sim, tem que ser forte pra segurar, hein? Senta. É que eles estão ansiosos, né? Toda vez que eles entram aqui, eles entram ansiosos, estão querendo te conhecer, né? Mais de perto. Você é treinador? Tô treinador de cachorro. Ah, que legal, cara. Galera, a gente tá junto de novo. Olha o que ele faz, ó. Ah, cara, você não é bobo nem nada, né, cara? Olha ele vai, cara. Ele acha que a fortuna é dele. Então, agora, com essa imagem aqui, muito legal, dessa família aqui, foi assim que eu te conheci. Foi. Né? Com os cachorros juntos, andando aqui na Paulista, que é aqui um ícone da sua janela que a gente tá vendo. Eu agradeço você por me receber com tanto carinho. É uma honra você voltar. É, cara. Você mudou... As tuas fotos mudaram a minha vida. Que isso, cara. Mudaram real. Aí não tem jeito de me emocionar. Pode dar um abraço? Claro, amigo. Muito obrigado, de verdade, por me receber. Parabéns pela casa, porque, apesar de toda essa... essa grandiosidade, você não perde a humildade, que é mais legal de tudo, né, cara? Não, nunca, nunca. Ó, a paciência que esse cara teve pra me fotografar pra primeira vez, porque eu tava nervoso, esses seres aqui que estavam tocando o terror, ele foi de uma paciência, de uma elegância. Sou, cara, sou fã desde o princípio. Eu escolhi fotografar com ele, ele topou. Foi muito legal. Ah, que legal. Muito obrigado, gente. Ó, segue aqui, Diogo Oliveira OF. Exatamente. É isso, pra vocês entenderem porquê que a gente é tão apaixonado por ele. Obrigado por me receber. Foi muito legal aqui. Agora vamos fazer muitas fotos, que são essas fotos que vocês viram aí durante todo o episódio. Fechado. Não? Ih, que legal, cara. Olha essa cena. Com massa, né? Valeu, Diogo. Vamos aproveitar que vocês estão aí animados pra gente fazer foto, gente? Valeu. Valeu, Diogo Oliveira.